Dando continuidade aqui às aulas, agora que a gente já criou as nossas classes de modelo e criou também o nosso controller, a gente consegue fazer aí os testes de requisição para a API. Então vamos só fazer uma pequena alteração aqui na classe de pedidos. Aqui em lista, onde tem esse atributo que é uma lista de item pedido, vamos renomear e deixar somente itens. Aqui em status, a gente tem que iniciar cada pedido com status em processamento. Então já vamos colocar aqui status ponto em processamento e na data e na hora, a gente tem que colocar a data e hora no instante em que a requisição chega na nossa API. Então chama local de time.now. Dessa forma a gente já tem a data e a hora, na hora que o usuário realiza o pedido. Feito essas alterações, a gente vai aqui no postman, vamos utilizar o postman aqui nas aulas para estar fazendo as requisições para as APIs. E vamos clicar aqui em mais para criar uma nova coleção. Então eu vou colocar o nome dessa coleção de curso microserviços. E dentro dessa coleção eu vou criar um novo request. Vou colocar o método como post e vou colocar o nome de criar pedido. Aqui na URL eu vou colocar local post 2.8080 barra pi barra v1 barra pedidos. E agora a gente vai escrever o nosso JSON. Então clica aqui em body, coloca aqui, muda de nome para raw e coloca aqui o formato como JSON. Vou logo salvar aqui e aqui a gente vai escrever o JSON baseado na nossa classe de pedido. A gente não vai precisar mandar o ID porque o ID está sendo gerado automaticamente. Mas a gente precisa mandar o cliente. Então vamos iniciar aqui. Então vamos abrir e fechar chaves, abre aspas e colocar aqui cliente. Então dois pontos, abre aspas e coloca aqui pulando digital. Então é o nome que eu dei aqui para o meu cliente, vírgula. E vamos ver quais são os outros parâmetros lá. A gente vai precisar também de uma lista de itens. Então aqui a gente vai colocar itens. Como é uma lista a gente vai abrir e fechar colchetes. Beleza. E aqui a gente tem que passar um objeto do tipo item pedido. Então a gente vai abrir e fechar chaves. E dentro desse item pedido a gente tem algumas propriedades. Dentre elas o ID, um produto e uma quantidade. O ID a gente não vai mandar. Então vamos passar aqui logo a quantidade. Aqui nesse primeiro exemplo eu vou colocar a quantidade de dois. E vamos ter que passar agora um produto. Então produto. Só que o produto aqui ele é um objeto. Então vamos abrir e fechar as chaves. Dentro do produto a gente tem alguns atributos. Então eu vou clicar aqui com o CTRL pressionado no teclado. E ele vai me levar lá para a classe produto. Então dentro de produto eu vejo que eu tenho ID, nome e valor. Nesse caso eu só vou mandar o nome e o valor. Porque o ID é sempre gerado automático. Então eu vou colocar aqui o nome. Vou colocar o nome desse produto como fone de ouvido. Fone de ouvido. Ouvido. E o valor. Eu vou colocar o valor como 30 e 50. Beleza? Então aqui a gente definiu quais são os nossos itens. Nesse caso estou mandando apenas um item que é um fone de ouvido. Então voltamos lá para a classe pedido. E a gente vê que o pedido ainda tem valor total. E-mail de notificação. Então vamos colocar aqui. Onde fecha aqui. Colocamos uma vírgula. Aqui colocamos valor. Total. Dos pontos. 61. Que são duas vezes 30 e 50. Temos também e-mail notificação. E aqui a gente vai passar um e-mail qualquer. O lano. Arroba gmail.com Além disso a gente tem ainda o status. E o local aqui. O local day time que é a data e hora. Esse daqui a gente não vai passar. Porque a gente já está definindo ele. Na hora que o objeto é criado. Então o nosso JSON fica dessa forma. A gente tem um cliente. Tem uma lista de itens. Poderia mandar mais aqui. Mas aqui a princípio eu vou mandar somente um item. Que é o fone de ouvido. Com a quantidade 2 aqui. Vou subir a API. Então vou dar play aqui no meu IntelliJ. Para ele subir a minha API. Maravilha. A API subiu na porta 8080. E agora eu vou mandar a minha requisição. Vou clicar aqui no send. E beleza. Está aqui o meu retorno. 201 created. Recebi aqui o meu pedido de volta. Com os IDs. Então ele gerou os IDs para mim. Colocou aqui o status em processamento. E a data e hora que eu fiz essa solicitação. Se eu vier aqui na minha IDE. Aqui no log. Como a gente utilizou lá no controle. O log factor. O sl4j. A gente consegue também ver o log do pedido. Então o pedido recebido. Ele printa aqui para a gente o pedido. Chamando aqui o do string. Da classe pedido. Então beleza. A gente finaliza assim. O teste da nossa API. Viu que está tudo funcionando. E agora a gente vai partir aí. Para as configurações de integração. Com o Wrapped MQ. Valeu pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. E a gente se vê. Nas próximas aulas. Nas próximas aulas.